Querendo me intimidar Mas vamos agora fazer uma brincadeira Você vai ter que montar o seu cantor perfeito, tá certo? Já tá aqui na minha mente Já tá na sua mente um estilo Que tem estilo assim, que se veste bem, que se admira Eu não diria... Eu não diria que se veste bem Mas tem personalidade Raimundo Fagner Uma voz Fagner Aparência Fagner A letra, que faz letra bonita Fagner e Belchior Que tem um relacionamento perfeito Fagner Então já temos o cantor perfeito aqui, ó Muito obrigada, seria sempre bem-vinda aqui Eu tenho uma luz, um microfone e um chapéu Vou pegar tudo Porque aí eu fico, você pode estar Obrigado pela sua gentileza e o meu pai E aí você pode ter que fazer o ato Brasil Muito obrigado, ó E aí eu estou aqui a minha vida E aí você está se enвал